Música Como que foi essa escolha, na verdade, escrever livros como biografia? Isso foi natural? Você pensou? Você gostava? Afinal, é o caminho que você está seguindo agora, né, Guilherme? É, Leandro, na verdade, biografia foi casual, porque eu gosto de aventura, eu gosto de emoção, né? Eu vendo jornalismo e gosto de contar histórias de reportagem, né? Arrebatadoras que façam você se identificar. Então, eu comecei a escrever livros dessa forma e eles se tornaram biográficos, porque para você se identificar com o teu personagem, você tem que conhecer bastante o que ele vive, de onde ele vem. Então, isso é o que me apaixona. Bom, você fez várias, né, já está na terceira biografia. Agora, quem que você gostaria que fizesse a sua? Gene Kine. Gene Kine. Acho que seria o primeiro trabalho do Gene como autor. Está lançada aí a provocação. Gene Kine, hoje você está aqui com o lançamento do seu livro, junto com o Guilherme, enfim, que é um rei de biografias muito bem sucedido. E, de repente, eu quero saber, ele que te escolheu ou você que escolheu ele? Como que foi essa troca nesse lançamento de livro hoje? Olha, acho que foi o acaso que nos escolheu, porque nem ele pensava exatamente em fazer minha biografia e ele, na verdade, foi um mal entendido. Quando a gente percebeu, a gente falou, então, acho que a gente tem que fazer mesmo, porque a gente se encantou pelo projeto de trabalhar junto, porque um confiou no que o outro poderia oferecer, né. E está aí o resultado, a gente está feliz para caramba, assim, eu nunca pensei em ter uma biografia e fiquei realmente contente do jeito que foi contado. Acho que é um livro bacanérrimo. Eu já vi várias entrevistas tuas, você falando o seguinte, que você não imaginava o carinho das pessoas. E, realmente, fugiu agora, principalmente, depois de tudo que aconteceu, fugiu só do grande artista da Globo? Não. Peraí, tem o Gianni Kini, as pessoas têm um carinho incrível. Como que é lidar com tudo isso? Se imaginava? Como que é essa, como que o Gianni Kini vê isso? Isso foi uma grande lição para mim, porque eu recebi muito amor, muito carinho e eu procuro realmente dar em troca hoje em dia, assim. Essa é a intenção do livro? Qual que é a intenção, além de contar a história, que você pretende atingir as pessoas com o livro? Eu acho que esse livro não tem pretensão nenhuma de inspirar ninguém, nem de ser exemplo para nada, mas se ele cumpre essa função realmente de dar um pouco de otimismo, eu fico bem feliz. O que mudou hoje no seu dia a dia, do jeito de trabalhar, do jeito de encarar a vida? Olha, eu voltei para a correria do dia a dia, trabalhando que nem um louco, mas acho que existe uma mudança de base muito grande no jeito que você, o seu olhar sobre as pessoas, sobre o mundo, né? Meu tempo de recuperação é muito maior, assim, eu me ligo nas coisas que eu acho que são importantes na vida mesmo e tento trazer o amor para a minha vida diária, assim, e o prazer de viver. Todo dia eu levanto, eu tenho esse compromisso comigo mesmo de ter prazer, não importa o que aconteça naquele dia. O que mudou hoje no seu dia, não importa o que aconteça naquele dia. O que mudou hoje no seu dia, não importa o que aconteça naquele dia.